Alerta! Conteúdo adequado apenas para público maduro. Contém situações adultas. Fala meu amigo de mau gosto! Beleza? Então cara, hoje vamos falar sobre experiência de jogo, que é algo tão subjetivo aí, sendo que cada um tem a sua, mas algumas pessoas insistem em querer desqualificar a experiência de jogo do coleguinha, sempre impondo regras pautadas por ele mesmo, tiradas de não sei onde, sempre colocando a si próprio como melhor jogador, autoridade no assunto ou ganhador de medalhas da própria imaginação. E fica aí até o final para ouvir a opinião da mídia especializada, na palavra balizada da Flávia Ferrão, modelo de capas de YouTube e diretora-chefe aqui do canal. Mas antes, você está no pior canal do mundo. Não se esqueça de deixar deslike neste péssimo vídeo. Se inscrever neste canal terrível e apertar o sininho para poder dar deslike nos próximos conteúdos de gosto e demidoso. Eu me chamo Márcio Baião e sou o pior roteirista de todos os tempos. Bom cara, antes de mais nada, vamos voltar um pouco no tempo aí e lembrar que eu postei um vídeo terminando o Kabuki Clash vencendo quase todos os rounds de Perfect, exceto os últimos três, e já que é um game que muitos consideram difícil aí, principalmente a parte dos chefes, lógico, é que atacaram aí o fato do jogo estar no nível 4, que normalmente é o nível que o pessoal faz speedrunner, mas eu nem pensei nisso cara, afinal, eu não sou um speedrunner né, eu sequer sou um jogador hardcore. Como expliquei aqui, eu tenho uma particularidade pessoal, que é não usar cheats, ou códigos, save state e nunca pegar continue cara, é isso mesmo. Quando se esgotam as coisas que o jogo me dá sem o continue, eu volto pro começo do jogo cara. E é uma prática que eu trago desde os fliperamas mano, pois a grana era curta, e pegar um continue no momento de aperto, muitas vezes, quase sempre, podia significar perder essa ficha rapidamente cara. E eu pivetinho um mini rato de fliperama, só com algumas moedas no bolso, eu não me dava o luxo de pegar continue tá, afinal, isso significava jogar menos cara, e isso era uma coisa que eu não queria, eu queria jogar mais, mesmo que fosse do começo. Porém, preciso deixar bem claro, que eu não me sinto melhor que ninguém por isso tá, é uma coisa pessoal, uma escolha minha, é algo da minha própria experiência de jogo, é a minha diversão particular com os games, e ninguém é melhor ou pior do que alguém ou fazer as coisas do jeito que quer cara, cada um tem sua experiência. Ou seja, eu sequer olhei que o Kabuki Clash estava no nível 4 tá, eu só liguei e joguei cara, não obstante, a gameplay do jogo nos grandes canais aí de gameplay, estão em nível 1 tá, e pra ser bem sincero com você, eu até imaginei e até comentei com meus amigos pessoais, que ia parecer gente com distúrbios mentais reclamando aí do nível do jogo, porém, o comentário foi bem além do que eu esperava, tanto no próprio vídeo, quanto nas redes sociais tá, eram comentários do tipo, eu teria vergonha de jogar no nível 4, tem que jogar no 8, só vale se for no 8, cara, quem disse que só vale se for no 8, de onde você tirou essa regra? Lógico que foi do cu, podia ser demais da onde. Devo lembrar também que em todas as lembranças que tenho das máquinas da SNK e nos flippers da vida, tava tudo no nível 4 cara, salvo algumas exceções raras né, eu apenas quis resgatar a experiência original que a maioria teve com o jogo, agora vamos lembrar da frase, abre aspas, eu teria vergonha de jogar no nível 4, fecha aspas, cara, eu jogo no nível que eu quiser mano, qualquer um joga no nível que quiser, eu costumo jogar as coisas no nível máximo, mas simplesmente porque eu quero cara, e você que está ouvindo pode jogar do jeito que quiser, não importa que esses caras que comem cocô ficam falando por aí mano, o que vale é a jogatina cara, o que vale é você ser feliz aí com sua diversão, e do jeito que você quiser, mas essa simples crítica é o mínimo mano, a coisa vai se afundando numa merda cada vez mais podre, quando passamos por, ah, se não está jogando numa TV de tubão, não está nem jogando, o que eu até já abordei no vídeo anterior aqui, e a coisa vai passando para críticas e xingamentos que já vi contra vários caras por aí, seja querendo simplesmente mandar, querer escolher o personagem que o cara vai jogar, e até em quantas vidas tem que usar para ser uma jogatina original né, e que caminho eu traçar cara, até querendo mandar no estilo de jogo do cara, bem, é sempre isso né, eu sou mais, eu faço, eu sou tudo, eu, 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 o que falar dos fiscais de gamertag né cara, sempre com a maior pinta lá de predador né, metido a machão por causa de um simples jogo cara, e com certeza está aí no grau mais baixo da cadeia alimentar né, e pelo tanto que se incomoda com a vida alheia, deve estar sempre com aquela costeira no furingolingo né, sempre com las pregas em fuego, cara, eu tenho que reconhecer uma coisa aqui, eu sei que é chato quando você vai ver uma gameplay na internet, e o cara se diz autoridade no assunto, e simplesmente não joga nada né, eu mesmo fiz aqui um vídeo jogando o X-Men do Mega Drive, só porque eu vi uma gameplay de um dos grandes aqui do YouTube, falando com propriedade e nostalgia sobre o jogo, mas putz, o mano, ele parecia nunca ter jogado né, e como é um game que eu domino, eu dei uma palhinha aí jogando enquanto explicavam as coisas sobre a época em que o jogo foi lançado, mas claro, eu não exijo que ninguém seja especialista só porque eu sou num jogo, eu dominei esse jogo, mas sou fraco, fraquíssimo em outros cara, mas realmente o mínimo que se espera de um cara que se sustente de vídeos falando sobre carros, é que ele saiba dirigir certo? 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 Bom, agora vamos ouvir a opinião da Flávia Ferrão aí, digital influencer e modelo de capas do YouTube, já que eu não tenho talento pra fazer essas caras aí, que os caras fazem mano. Olá gente que parou no tempo e ainda ousa acompanhar este canal terrível, serei rápida, pois meu cachê é alto e este canalzinho não pode me pagar, normalmente esse tipinho é o mesmo que se diz raiz e chama os outros de Nutella, mas a infância dele era sendo zoado na escola e tomando tapa no pescoço e dedada no fliperama, o que essas pessoas realmente precisam é de acompanhamento psicológico. Existem pesquisas de fontes confiáveis que dizem que 230% dos caras que gostam de impor regras são cornos, e o número é mais que o dobro de 100% porque a mulher de cada um tem pelo menos dois ursos. Um age enquanto o corno caga regras e outro age quando o corno sai pra caçada gamer do domingo, não seja como esses caras, clique no link anticorno, pois precaução nunca é demais. Retro games com segurança, até mais seus velhos kkkk. Pesado, mano. Mas bem, por que motivo, razão ou circunstância alguém se sente na autoridade de se pôr no pedestal e dizer pra alguém que sua experiência de jogo é superior à dele, cara? Vamos lá, tá, vamos pensar bem. O maluco não é pro player, né? Ele só joga videogame. E isso é meramente a diversão dele, certo? Estamos entendidos? Bom, agora partindo desta lógica óbvia, quando alguém que não joga profissionalmente, ou seja, joga apenas por diversão, coloca a sua experiência pessoal com o jogo acima da experiência do coleguinha, ele simplesmente está dizendo o seguinte, a minha diversão é muito mais divertida que a sua diversão. Mano, isso não faz sentido pra você, cara? Porque pra mim não faz. Isso é uma puta conversa de maluco, cara, de gente de mente pequena. Perdão, mente microscópica. Cara, o quão pequeno o pinto de um cara tem que ser pra ele querer ostentar na internet que a diversão dele é muito superior à diversão do coleguinha é um mistério que eu nunca vou entender, cara. Afinal, eu não sou psiquiatra. E você, cara? Fica aí tentando cagar a regra nessa experiência de jogo do coleguinha. Algum amigo seu faz isso? Pô, tá aí tua experiência. A gente dá uma gargalhada aqui, mano. E este foi mais um vídeo aí do quadro de pior opinião do mundo pessimamente explicado em conteúdo sem vergonha que com certeza merece seu desprezo. Mas não sou psiquiatra, cara. Sacaneiei os teus amigos compartilhando com eles este conteúdo hediondo. E até a próxima. No pior canal do mundo. Não, não. É... Golf 2002 Magic Plus também aí já é demais. Aí o cara é... É viajante. É viajante.